Retomou nesta terça-feira o julgamento do caso mediático 500 milhões de dólares que supostamente foi transferido para o exterior do país de forma ilegal, isto em Londres. Sabe-se que o Ministério Público, durante as audições, pediu a condenação dos reus Walter Filipe e António Manuel numa pena não inferior a 10 anos. Para José Filomeno dos Santos e o empresário Jorge Gaudelos numa pena de não inferior a 7 anos de prisão. As imagens são de Francisco Ambrios e Luís Manuel no Palácio da Justiça.